Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô NSS, mais um boletim exclusivo e esse vídeo vai ser rápido, vai ser objetivo porque eu trouxe para vocês aqui três notícias importantíssimas e boas também, né? Uma notícia que é fantástica, que é sobre o 14º salário. A semana iniciou já com novidades, já com informações novas, já com boas notícias, boas energias e é só motivo para comemorar que os aposentados e pensionistas de todo o Brasil têm, né? Então, senta o dedo aí no like, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever porque são notícias fresquinhas que saíram agora e você vai ficar sabendo e todo dia tem vídeo novo no canal, todo dia às 7h30 da manhã. Eu trago o boletim da manhã, na parte da tarde eu sempre trago outro vídeo e se é necessário, acontece alguma notícia de última hora, igual aconteceu aqui agora, eu venho e trago outro vídeo ainda. Então, eu estou o tempo inteiro antenada para trazer as melhores e mais importantes notícias sobre a Previdência Social, sobre os direitos do aposentado, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência do Brasil. Então, você é muito bem-vindo nesse canal, vem fazer parte dessa luta porque além de informação e orientação previdenciária e sobre os direitos de você aposentado e pensionista, eu também trago aqui no canal uma rede de apoio para vocês. Nós levantamos a bandeira do idoso e da pessoa com deficiência no Brasil. Nós lutamos pelos direitos da pessoa aposentada, pensionista, beneficiários do INSS e nós estamos fazendo um trabalho incrível junto com vocês, através do Congresso e da sociedade, para trazer que os projetos de lei que possam beneficiar vocês sejam aprovados, o que possam prejudicar vocês sejam reprovados, que é o caso daquele projeto de lei que queria alterar a idade do idoso no Brasil para 65 anos e aí ia deixar as pessoas na mão, quem tem 60, 64 anos de idade, a gente não pode permitir isso. Então, a gente acompanha 24 horas por dia todos os projetos voltados ao público idoso, ao público aposentado, pensionista. Tudo que poderia te prejudicar, eu trago para você porque é que a gente não esconde nada. Notícia seja boa ou ruim, a gente tem que trazer porque é informação, é orientação e muita coisa que a gente traz aqui, a TV nem te mostra. Então, é importante você ser antenado dos seus direitos porque nós estamos em um ano eleitoral, o governo tem muita coisa para mudar, a Previdência já está no radar do governo há muito tempo para ser modificada, cada reforma que a Previdência passa prejudica mais ainda os beneficiários e você não pode perder esse tipo de informação, de decreto de informação, tanto que tem um novo decreto do INSS e hoje nesse vídeo eu vou trazer, faz parte das três notícias que eu tenho para anunciar aqui para vocês brevemente, porque isso mexe no seu bolso, isso mexe no seu direito, a sua aposentadoria, a sua pensão, então você tem que ficar por dentro e nós estamos aqui para te dar essas informações. Então, senta o dedo no like, compartilha o conteúdo, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, todo mundo e não esqueça, pessoal, informação é poder, informação é dinheiro, estamos falando do seu benefício. Três notícias rápidas aqui para você, aposentado e pensionista, se inscreve no canal que é de graça e olha só, vou começar com a primeira, hein? O INSS já fez mudança, tá? O INSS já mudou a análise e a concessão de benefícios, olha só, uma das medidas inclui apenas análise de atestados e laudos médicos para concessão de auxílio-doença. Foi publicada uma nova portaria, uma nova medida provisória que traz mudanças na análise e concessão dos benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Uma das medidas inclui apenas análise documental feita com base em atestados e laudos médicos para concessão de auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e por outro lado, a concessão de auxílio-acidente passa a exigir revisão periódica mediante exame médico pericial, tá? Então, pessoal, uma das medidas dispensa a emissão de parecer conclusivo de perícia médica federal para requerimento de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. A concessão pode ser simplificada incluindo a análise documental feita com base em atestados e laudos médicos apresentados pelos trabalhadores. Esse modelo foi utilizado em 2020 e 2021 por causa das restrições da pandemia. Mais detalhes serão definidos em novos normativos que eles vão lançar em breve, bem provável que essa semana, segundo o próprio Ministério do Trabalho e Previdência, mas assim que ele lançar, eu já venho correndo e trago para vocês esses outros detalhes que eles vão de publicar, tá? O auxílio-acidente. Outra mudança foi a inclusão do auxílio-acidente concedido de forma judicial ou administrativa, tá? No rol de benefícios passíveis de revisão periódica mediante exame médico pericial, tá? Os segurados que recebem auxílio-acidente também estarão obrigados sobre pena de ter o benefício suspenso a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional ou tratamento. Desse modo, o auxílio-acidente passa a receber o mesmo tratamento já dado ao auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. O auxílio-acidente, ele é devido ao segurado que sofre algum acidente ou adquire alguma doença que resulta em sequelas parciais ou permanentes que diminuem a sua capacidade para o trabalho e, nesse caso, o segurado pode retornar ao trabalho, ainda que com a capacidade reduzida. Um acidente que deixa um motorista paraplédico ou um funcionário que adquire a lesão por esforços repetitivos, por exemplo, podem dar direito ao auxílio-acidente. O segurado continua recebendo o salário normalmente com esse auxílio, pois o benefício tem natureza de idenização e o benefício é cessado em caso de morte ou aposentadoria do segurado e com a nova regra também poderá ser interrompido dependendo da análise da perícia e do resultado do processo de reabilitação profissional e também do tratamento. A medida também altera o fluxo de recursos administrativos nos casos em que o segurado não concorda com a avaliação médico-pericial, assim, quando o pedido de recurso incluir matéria relacionada à avaliação médica, ele será analisado diretamente pela Subsecretaria de Perícia Médica Federal, ou seja, por autoridade superior à que realizou o exame pericial. Segundo o governo, a mudança deve otimizar a atuação do Conselho de Recursos da Previdência Social, o órgão colegiado que julga os recursos administrativos dos segurados contra decisões do INSS. Atualmente, esses recursos são encaminhados primeiramente ao Conselho que sempre solicita aparecer a superintendência e ao encaminhar o recurso diretamente ao órgão técnico especializado na matéria, o governo considera que haverá mais agilidade no julgamento de recursos, já que serão reduzidos os processos analisados pelo Conselho. A medida provisória também institui o pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos dentro do programa de revisão de benefícios por incapacidade para reduzir o represamento de processos que dependem de exame pericial em benefícios previdenciários. Então, tem aí essas mudanças, já estão valendo, mais detalhes serão publicados ainda em outras medidas e assim que for, eu acredito que essa semana já vai, segundo o Ministério da Previdência e Trabalho, aí eu trago para vocês. Compartilha o vídeo, olha que informação importante, primeira notícia. Agora, segunda notícia, o Congresso manteve o corte de 988 milhões de reais feito pelo governo no orçamento do INSS, tá? O Bolsonaro vetou algumas emendas parlamentares que reforçariam o verbo operacional da Previdência Social. O Congresso confirmou a decisão e a fila do INSS em março ela era de 1,6 milhões de processos. Então, o Congresso decidiu manter na quinta-feira do dia 28 de abril o veto do presidente Jair Bolsonaro que gerou um corte de 988 milhões de reais no orçamento do INSS. Essa verba funcionaria como um dinheiro extra para custear os trabalhos da Previdência Social e melhorar o atendimento das agências. Dentro dos benefícios cobertos pela Previdência Social estão auxílio-doença, pensões, salário-família, garantia de licença-maternidade, fora pedidos de aposentadoria, como por invalidez, por exemplo. E segundo o governo, a fila de processos do INSS somava mais de 1,6 milhão no final do mês de março. O Planalto chegou a editar a medida provisória que cria essa gratificação para peritos do Instituto que ultrapassarem a meta em exames para a concessão dos benefícios sociais e outros órgãos federais também tiveram seus orçamentos cortados para 2022 em vetos definidos pela Presidência da República sobre o orçamento desse ano. Mesmo integrantes da base aliada de Jair Bolsonaro esperavam uma reversão parcial desses vetos, o que não aconteceu. A verba que reforçaria o caixa do INSS viria de dois tipos de emendas parlamentares, ou seja, de indicações orçamentárias feitas por deputados e senadores e o presidente Jair Bolsonaro vetou ao todo 3,2 bilhões de reais em emendas de comissão e de bancadas estaduais cuja execução não era obrigatória. Então tá aí, pessoal, galerinha aí do INSS, os deputados apoiaram o Bolsonaro em cortar dinheiro da Previdência Social. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, já que o Congresso voltou ao trabalho e a gente já traz boas notícias e a boa notícia que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o projeto de lei com a 367-2020, a terceira notícia do vídeo, né? Duas já passei, uma foi do veto presidencial do corte da Previdência, que infelizmente os deputados e senadores mantiveram o veto presidencial e a notícia aqui da medida provisória que foi incluída, né? Pelo INSS com a mudança da concessão e revisão de benefícios. Agora eu quero falar do 14º salário porque primeira parcela do 14º salário pode ser confirmada a qualquer momento. Pessoal, estamos muito próximos de uma vitória, eu tô muito feliz e eu trouxe para vocês, né? Justo assim, antes de começar, né? No finalzinho, quinta-feira, quinta e sexta-feira foram bastante movimentadas dentro do Congresso por causa que definiram o novo presidente que é o Artu Maia da CCJ, a Bia Kicis não é mais a presidência, agora é o Artu Maia, eles decidiram, e o Artu Maia, ele assumiu a CCJ na semana passada e já designou relator ao 14º salário que é o Ricardo, né? O Ricardo Silva, deputado defensor do 14º. Quem melhor do que ele para defender, né? Só o Pompeu de Matos mesmo que é o autor do projeto, mas aí não pode, né? Conflitos de Interesse. Então, foi designado, ele já na primeira semana de trabalho já designou um relator para assumir aí o 14º salário e o relator foi nada melhor do que o Ricardo Silva. E o Ricardo Silva se comprometeu, então essa semana agora a gente terá a apresentação do relatório, teremos também bem provável que o prazo de abertura de emendas, ele deve passar agora por uma modificação e eu vou trazer para vocês, ver o que atualizou hoje, né? E vou trazer para vocês aqui o vídeo. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva para não perder, porque qualquer coisa amanhã eu já trago esse vídeo aqui para vocês bem cedinho, sete e meia da manhã eu estarei aqui no canal com qualquer novidade que vier a acontecer, tá? Mas olha só, o PL 4367 2020 já atualizou, eu estou aqui no site da câmera.leg oficial, ele está aqui, né, atualizado, tá bom? O deputado Ricardo Silva saiu nos jornais, deu na mídia o impacto do 14º salário, a gente conseguiu criar uma movimentação tão forte em relação ao projeto do 14º, em relação ao direito do idoso no Brasil, que aconteceu agora, né, essa semana, no final já dessa semana praticamente, e a gente já conseguiu fazer com que os jornais postassem isso. Os jornais, pessoal, a grande mídia postou e está aqui, ó, deputado Ricardo Silva é nomeado relator de projeto do 14º salário, virou até manchete de jornal, olha que notícia maravilhosa, para vocês verem a força que o aposentado, que o pensionista tem nesse Brasil, e olha só, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovada nas Comissões de Seguridade Social, Finanças e Tributação, isso aqui tudo é o jornal que está dizendo, tá? E o deputado federal Ricardo Silva, do PSD, de Ribeirão, Preto, foi escolhido nessa quarta-feira, já no final do dia, dia 27, relator do projeto de lei 4367 de 2020, que cria um auxílio para aposentados, para pensionistas do INSS, conhecido como 14º salário, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, já foi aprovada por duas comissões do Legislativo, que é a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Finanças e Tributação, e é uma enorme alegria e um grande desafio ser relator dessa proposta que beneficia mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas. Depois de muita pressão, muitos debates, conseguimos fazer com que o projeto começasse a andar dentro da CCJ, a comissão mais importante da casa, e que sou, pelo segundo ano consecutivo, membro titular, fecha aspas, afirmou o deputado Ricardo Silva em um discurso emocionante para os aposentados e pensionistas. e a escolha do nome do deputado ocorreu logo no primeiro dia da retomada dos trabalhos das comissões permanentes da Câmara Federal. Ricardo Silva também foi escolhido como membro titular da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, hein? E olha só, logo após meu nome ser escolhido como relator desse importante projeto, o governo já fez contato para uma audiência e um claro gesto que há interesse nesse debate, fecha aspas, disse Ricardo Silva porque a gente sabe que o governo não tem interesse no 14º salário, mas o Ricardo Silva ele é o defensor legítimo aí, oficial do 14º, tá na luta com a gente desde quando começou e nós estamos aí bem otimistas em relação a isso, essa semana já vai ter reunião, tá bom, pessoal? Essa semana já tem reunião para tratar do assunto do 14º salário, então a nossa luta tá começando novamente, o ano começa agora, o ano começa agora em maio, então muito obrigada por todo mundo que acreditou na luta, que continuou com a gente, que não desistiu porque foram vocês que fizeram o 14º ter essa movimentação, vocês viram que no primeiro dia de trabalho o Arthur Maia, novo presidente da CCJ que tá substituindo a Bea Kicis, colocou, já designou o projeto, ele já colocou o projeto pra frente, ele falou, não vou segurar esse projeto não, já sentiu a força do aposentado, isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito contente porque eu vejo a força que o aposentado vem ganhando, vocês viram que estão discutindo dentro do congresso a possibilidade de fazer a junção da comissão do idoso, que é a Cidoso, pra comissão do idoso, do aposentado e do pensionista, porque aí todos os projetos que são relacionados a essa classe de pessoas seria direcionada pra essa única comissão, e o projeto já foi lançado, o delegado Antônio Fortado que tá na luta do 14º com a gente também, ele falou sobre isso, apresentou a proposta, estão debatendo, a gente tá apoiando isso também porque a gente acha que é um desafio muito necessário, né, que aconteça, os aposentados e pensionistas precisam ter uma bancada, hoje não existe bancada do aposentado e pensionista dentro do congresso, agora vai existir, e tudo isso nasceu junto com vocês, nessa pandemia que ela trouxe, mostrando a necessidade da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, do aposentado, do pensionista, viram que vocês são um grupo de pessoas imenso, mais de 35 milhões de pessoas pra ser exata, e isso mexe muito com o congresso, né, então a gente viu, eles sentiram, a gente fez com que a voz de vocês chegasse no congresso, e chegou, e chegou muito bem chegada, todo mundo agora sabe que vocês são fortes, né, que nós somos unidos, que somos um time gigante, e agora eles estão premendo a base, tanto que vocês viram que o 14º avançou no primeiro dia de volta do trabalho, o primeiro dia do ano começou agora, nessa semana, quinta-feira, então a gente está junto na luta, se prepare, fica atento ao canal, ativa o sininho de notificação, clica aí no botão se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, filho de Deus, filho de Deus, pra que todo mundo venha pra essa luta junto com a gente, que a gente possa ter vitórias, eu estou sentindo que essa semana já vai ter vitória, porque como o Ricardo Silva é o relator, então tudo vai acontecer muito rápido, não perca nenhum vídeo do canal, eu estarei aqui a qualquer momento com novas informações, tamo junto? Eu disse que o vídeo ia ser curto hoje, era só pra dar esses recados pra vocês, três recados importantes que todo aposentado pensionista tem que saber, compartilha, se tu der no like, e eu espero vocês no próximo vídeo, até logo.